Música 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 Samba bem É feio nem o teu chique Como é de lei Samba bem É samba de dano e adi Já tem também Samba bem É feio nem o teu chique Que é bom, bom, vou te ler Samba, tem É samba de Angola e aqui já tem Eu tenho Eu bem demais Que de manhã eu lá na praia acordei Eu bem demais Que de manhã eu me encontrei Oh, 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 oh Que tava jogado no coqueiro Eu bem que era a vida passar Eu queria que era Meu lar, o vizinho, a forma está gelado E o som, a URLs que levantou E a voz que levantou Eu�, vem, 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 vem Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero A CIDADE NOVA Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Zamba, już zamba zamba Zamba, zamba do, zamba Zamba, wim zamba zambie zamba Zamba, rima, zamba 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 zamba! Atenção, atenção! Paquinhos, Raquel, muito obrigado! Eu quero daria de vocês para esse casal.